Bom galera, vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou em The Witcher 3 Wide Hunt. A Zyrael consegue controlar quantidades gigantescas de poder. Por que ninguém a ensinou a controlar isso? Na verdade, algumas pessoas a ensinaram. Claro que não adiantou nada. Será um prazer conversar com você sobre isso. Não tive a oportunidade de conversar. Obrigado pela sua ajuda. E por cuidar da Asiri. Você me agradecerá no futuro. Agora precisamos tirar Zyrael daqui. Escondê-la. Depois temos que reunir uma força maior. Todo mundo. Cada pessoa com quem podíamos contar veio aqui para cair morrem. É por isso que precisamos ir atrás da ajuda dos nossos inimigos. A mágica é nossa melhor defesa contra a caçada. Precisamos de feiticeiras. As amantes da mágica. Você está falando da estada? Muitas integrantes da estada estão mortas. As outras estão se escondendo. É provável que Filipe, Aeo Hart, Margarita, Luque, Santilli e Frigila Vigo ainda estejam vivas. E a Francesca? E a Ida? Será que elas aceitariam? Acho que será difícil convencê-las. Você prefere falar sozinha com a Keira? Acho que seria melhor. Não confio nem um pouco na estada. Mas parece que não temos escolha. Por que não temos? Fiz um acordo com o Imperador. Em troca da sua ajuda, a estada receberá anistia e poderá se refugiar em Nilfgaard. Essa será a nossa estratégia de negociação. Tris, quero partir hoje para encontrar as feiticeiras. Você me ajuda? Claro. Já tenho até uma ideia de por onde você pode começar. Droga! Vocês estão planejando de novo, sem me perguntar o que eu acho. Já cansei disso! Não serei carregada a algum lugar como uma trouxa de roupa suja. Não vou ficar sentada enrolando. Cansei de esperar. Cansei de me esconder. Você não pode se expor. Por acaso sou uma bandeira que precisa ser estirada no alto e mantida longe do inimigo. É assim que vocês me tratam. Nenhum de vocês tem coragem de enfrentar essa ameaça. Só que precisamos matá-lo. Ou todos nós morreremos mais cedo ou mais tarde. Melhor ir atrás dela. Espere. Ela precisa de um tempo. Vamos deixá-la resolver seu sofrimento sozinha. Depois precisamos começar a treinar o quanto antes. Ela precisa aprender a controlar suas habilidades. Esse treinamento é realmente necessário? Você viu o que aconteceu. Ela pode ser uma ameaça maior do que a caçada. Está bem. Vamos ficar aqui mais um pouco. Depois encontraremos você e a atriz em Novigrad. A gente se vê na estalagem do Dandelion. Vamos lá, Jen. Quanto mais cedo partirmos, melhor. Até mais. Dois pontos disponíveis. Alguns dias depois. Dois pontos disponíveis. Dois pontos disponíveis. Dois pontos disponíveis. Mil de experiência. Não vê que não está funcionando. Perdeu a coragem depois de tentar só oito vezes? Zirael. Quantas vezes tenho que tentar? Tantas quantas forem necessárias. Mas eu não estou conseguindo nada. Veremos isso mais tarde. Você também não foi muito longe quando tentou o desafio pela primeira vez. Gerard, por favor, agora não. Comparado a isso, o desafio foi fichinha. Mas essa não é a questão. Qual é a questão? A Valak diz que isto não vai render nada até eu parar de pensar na batalha. Mas, por enquanto, é impossível ficar pensando em gatinhos e pudim de baunilha. Diga-me, como você consegue? O quê? Sempre consegue se recompor. Se concentrar, independente do que estiver acontecendo. Não sei quanto ao pudim de baunilha. Talvez funcione. Mas nada funciona como a famosa bebida artesanal do Lambert pra mim. Acho que não vai me matar. Por que não tentar? Algumas horas depois... Isso é forte. Quem sabe deva tentar outro método. Já tentamos uns 20. Eu não me preocuparia. Não é como se precisasse ser ótima em tudo. Você é ótima com uma espada e uma ótima arqueira. Deixe a magia para os magos. É... Sirva outra. Na manhã seguinte... Na manhã seguinte... Geralt. Geralt. Acorde. Hã? O quê? O que houve? Levanta. Temos que ir. Já pus a cela nos cavalos. Siri. Ainda está amanhecendo. Pra onde quer ir? Para a Veli. Montanha careca. Faltam só alguns dias para o sabá das bruxas. E adivinha quem é o convidado de honra? Não sei. Me conte. Em Lerith. Não teremos uma chance melhor para pegá-lo. De onde tirou essa ideia? O que deu em você? Preciso vingar Vesemir. O sabá é a oportunidade perfeita. E Lerith estará bêbado entre os seus cúmplices, distraído com a festividade. Ele não vai esperar o ataque. Por que será que eu duvido que Avalak seja fã dessa ideia? Está vendo ele por aqui? Eu deixei uma carta. Nos encontraremos com ele novamente em Novigrad. Vamos. Conversaremos no caminho. Vamos para a Velen? Pronto? Vamos. Vamos acabar indo para a Velen mesmo? Após a batalha de Kair Mohen, enquanto os defensores curavam suas feridas e lamentavam suas perdas, Ciri começou a planejar sua vingança. Certa noite, ela acordou o Geralt e pediu que ele fosse com ela até Velen. Ela sabia que encontraria Em Lerith lá no alto da montanha careca. Ela decidiu que ele precisava morrer. Mas será que vai dar certo? Tchau. 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 Velen teméria setentrional cinco dias depois. Tchau. Os homens no poleiro do corvo falaram desse lugar. Ardi Serben, lar das senhoras da floresta. Os camponeses tinham medo de vir aqui. E o barão achava que as senhoras da floresta eram um mito terrível para crianças malcriadas. Incidentalmente, me pergunto como está o barão. Se aventurou no pântano para procurar pela esposa. Não faço ideia se ele a encontrou. Que pena. Vamos acabar com isso. Temos que alcançar o topo. Encontraremos em Lerith lá. Montanha careca. Encontra um jeito de chegar ao alto da montanha. Os camponeses de velho chamam essa noite do festim dos presentes. Não faço ideia do porquê. Bom, galera. Me chamo Carlos. Estou trazendo essa série aqui completa no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Estão gostando, galera? Já deixa o like. Avalak diz que a lavar é a maior fraqueza de Inlerith. E se inscrevam. Não deixa de escrever. Qualquer inimigo que ele enfrenta, ele se esforça para impressionar. Dizem que o outro, o garantir, é reservado e pragmático. Dificilmente surpreendente. Já que ele foi aluno de Avalak. E ativa o sininho para sair vídeo novo todo dia às oito da noite. Se perder alguma coisa do vídeo anterior, já vou deixar aqui em cima nos cards, então. Então, continuando aqui. The Witcher 3 Wide Hunt. O portão serviu, as senhoras. Mas... Desde que se aproximem... Mas... Eles vieram pelo banquete. Não seria certo mandá-los embora? Não vim comemorar. Precisamos chegar ao topo da montanha. O portão está trancado. Você não vai passar. Mas temos fogueiras por aí, com muita comida e bebida. Sente-se ao lado de uma. Talvez esse ano as senhoras teçam e nos deem o privilégio de vê-las. Não vamos nos juntar a vocês em suas fogueiras, mas agradecemos o convite. É hora de seguirmos nosso caminho. Você deseja ver as senhoras? Eu também espero vê-las antes de morrer. Suba a montanha e enfrente a velha tecla. Ela vai decidir se você é digna. Farei isso. Adeus. O que é o ferreiro que tem aqui? Vamos ver o que tem para oferecer. 1184. 12,4. 12,4. 13,4. 13,9. 14,6. 15,6. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até mais. Você consegue criar algo, né? Sim. Preciso que crie algo. Pode dar uma olhada. Eu já fiz, já, né? Até mais. Comerçante. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Peixe. Peixe. Peixe viscerado comestível. 74, 49, 57. Seira, não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Xenovox 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 Ah, é lá dentro? Hum, quem é essa? Ora, vamos, chegue mais perto, menina. É, como ela é? Quadril estreito, olhos brilhantes, uma garota notável e animada. Já esteve com um homem? Deixa pra lá, já consegui minha resposta. Eu escolho você, garota. Essa noite você verá as senhoras. Se ela vai subir a montanha, eu vou com ela. O que mais o gato trouxe? É cinza e venoso, tem uma cicatriz e olhos de víbora. Pede a sangue coagulado e cadáveres. Além disso, é velho e infértil. Te rejeito, aberração. A garota irá subir sozinha. O que? Você me julgou mal. Sou tão digno quanto qualquer um. Garota. Ele é mais esperto que qualquer jovem. Só tem cheiro de cadáveres porque mata monstros. E vai matar qualquer um que entrar no seu caminho. Talvez eu estivesse enganada. Talvez ainda haja vida nele. Pelo ritual ancestral, você pode apelar minha escolha. Mas para fazer isso, você deve vencer o desafio. Ixi. Eu aceito o desafio. Venha. Veja isso. Uma moeda do passado. Falca está na parte de trás. Chamam essa moeda de Oren do desafiador. Agora, traga a minha moeda. Algo está em ação. Algo está próximo. Use seus sentidos de bruxo. Algo está próximo. Está acabando o fôlego, já. Sobe, 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 sobe. 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 Beleza. Merda. Ué? Ainda é esse grito? Vamos. 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 Estava começando a ficar preocupada. Venha, vamos pegar a chave. Algo está próximo. Eles voltaram. O que você quer? Peguei a moeda que você jogou no lago. Ela pete a loto. Não posso fazer nada quanto a isso. Então, vai manter a palavra? Eu sempre mantenho, meu rapaz. Mostre a moeda ao guarda do portão depois do limite. Eles saberão o significado. Marina abrirá o portão pra você. Agora vá. Isso correu tranquilamente. Não foi você quem morreu naquela caverna. Para de reclamar. Você é um bruxo. Já mergulhou em águas mais curvas. É. Tenho que te contar sobre uma vez que casei um zelgru. Agora irá subir o monte até o sul. Hum. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, estão passando no homem ali Ali, mais de um ainda Foi só as moires Ela estornou naquelas três, né? Bem-vinda, criança do sangue ancestral Sabíamos que iria voltar Seu sabor persiste em nossas línguas Vocês já falaram demais Vamos enfrentar as três? Não! 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 Não... Não! 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 Vá! Vá Comínica weekend Prec Ratio comjugorio Mas já foi... Ah! Ah! A outra já foi... Acho que essa aqui é mais forte, né? Beleza! Matamos as moiras! Eu acho que elas não morrem assim tão fácil, né? Será que morreram? Não! Vem aqui! Ah! Roubou o negócio dela! Droga! Tchau! Tchau! Tchau!